Os caras tão loucos. Me conta uma coisa aqui, esse seu trabalho aí que a gente tá falando de dublê, que é uma coisa assim muito respeitada, inclusive, como é que você foi parar fazendo esse tipo de trabalho? Me conta. Tudo começou com figuração. Tá. Figuração, aquela sofrimento, né, que você vai lá, fica o dia todo, para daqui a não sei quantos meses você receber uma merda. Sim. E aí, fui conhecendo a galera, fui me entrosando com a galera, uma equipe de dublê, entendeu? Que aí falou assim, topa, tem coragem? Eu sempre ficava mandando, tipo assim, uma cantada, né? Pô, eu tenho coragem de fazer isso aí, isso aí não é difícil não, pá. Porque você tem que assinar um termo. Lógico. Você tem que assinar o termo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cena num carro que vai explodir em três segundos. Você tem que assinar o termo. Óbvio. Entendeu? E aí, fui fazendo os testes, 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 pronto. Passei no teste e comecei a fazer dublês dessas minisséries, novela e tal. Aquela novela mesmo da... pode falar o nome dele? Pode falar o nome daqui, irmão. Da Record, aquelas de época. José do Egito, é... As novelas bíblicas. 10 de mandamentos. Moisés. Isso, que precisa dublê de carruagem, essas cenas de carruagem que você via lá. Ah, sim, sim. Entendeu? Você se fantasiava do ator, botava peruca e fingia que era o ator. Ó, que legal. Entendeu? Já participei muito disso. Já nesse dublê lá do Furod foi uma seleção. Uma seleção. Selecionaram um monte de carecas, entendeu? Por causa do vendido. Isso. E aí botaram os que... Perfil, essas paradas que... Assim, lembra um pouquinho ele... Pra fazer uma determinada coisa. Aí eu fui aceito e aí... Agarrei e fui aí. Fiquei conhecido com essa parada de... De que foi dublê do Vendidos no Velozes 5. Que foi gravado lá no Rio. Lá no Rio. Lá no Rio, isso. Entendeu? E aí daí pra frente, aí depois eu comecei a trabalhar mais nesse lance de dublê. O Edu me convidou pra gravar uma pegadinha, participar de uma pegadinha. O Edu Primitivos, só pra explicar pra audiência. Isso, o Edu Primitivos. O Edu Primitivos tem o maior canal de pegadinhas do Brasil no YouTube. É um cara que eu agradeço muito, tá? Porque depois que eu entrei pra esse ramo aí de pegadinha, aí a rede subiu muito mais. Porque eu criei as minhas próprias pegadinhas. Ah, da hora. Vocês já devem ter visto, sem querer a pessoa já viu aquela que eu pego o celular e falo. Sim. Fala aí, chefe, beleza? Tá aqui, tal, 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 entendeu? É um clássico. Aquela do motoqueiro fantasma também é minha, aquela pegadinha. Pô, coloca aí. Enquanto você fala, se puder pegar alguma pegadinha dele, eu agradeço. Entendeu? No canal JR Dublê. Tá? Aí, esse vídeo tá viralizado esse motoqueiro fantasma. Tá bombado. Ele tá com 7 milhões de visualizações. Caramba, cara. Entendeu? E as minhas pegadinhas, tipo, né... Tirando onda, não. Bomba mesmo. A galera gosta. A galera me conhece no Brasil todo. Sim. O povo me olha e fala, posso executar? Posso executar, galera? Tudo. Pegou. Olha lá, ó. Eu agradeço o Edu. Vai narrando pra gente aí, Dublê. Como é que é essa pegadinha aí que você fez? Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. O motoqueiro fantasma aí, ó. Ó, o motoqueiro fantasma. Vai lá. É maravilhoso, mano. Olha aí, galera. Chegou, o motoqueiro fantasma desceu. Olha a cara do pentelho, bicho. Olha o cara enchendo a fralda. Olha só. Vai narrando, Fausto. Olha aí. Indo na direção e o cara entendendo nada. Guardou o celular, bicho. Ele pensando, será que é assalto? É uma visão? Porra, é um cara fortão com a cara do... É, ele não sabe pra onde vai, bicho. Pra quem tá no rádio, ele se fantasia de motoqueiro. É maravilhoso demais, cara. É maravilhoso demais. Ele coloca uma fantasia do motoqueiro fantasma, que é um clássico do cinema. O cara tá parado. E ele vai lá e... Quando puxa a corrente... Muito bom, cara. Você repara que essa pegadinha, toda vez eu puxo a corrente... Fala mais próximo, por favor, do microfone. Toda vez que você vê essa pegadinha, tu repara que eu puxo a corrente. Sim. Na hora. Quando puxa a corrente, aí acende aqui atrás no... Na mágica. Maravilhoso. Aí a galera... E é só de madrugada que eu faço. E eu tenho que fazer uma nova. Depois da luta, né? Vou sair vivo, claro. Não, porque o cara tem coragem de fazer isso. E aí eu tenho que gravar de novo. Mas vai sair com cara de monstro depois da... Não, eu boto a máscara. Da luta. Ah, eu vou fazer a harmonização facial, né? Vai. Vou trazer o fuzil. Vai deixar igual o Marrone? Não, eu deixo é igual a Eduardo Costa. Você pode escolher. Vai ser no Hulk. Você tem no Garcia. Você pode escolher como vai ficar a sua harmonização. Ou o fuzil sem dente. Mas tem uma clássica sua também, que é da pesquisa também. Que é muito legal. Que o cara vai falar alguma coisa. Esse é demais, cara. Eu fiz uma última aí. Tipo assim, a última pegadinha que tá ali no canal. É sobre a nossa luta. Ah, é? Vamos lá. E dessa que tu pediu aí, de pesquisa? Vamos lá. Cadê? Cadê? Vai no Instagram dele. É o último. Já no YouTube, meu. Onde tava ali? Tá no YouTube. No YouTube. Pode lá, pode lá. Pô. Seriedade, Júlio. Pô, você só é artista. Entendeu? Só artista. Porque lutar que é bom, você não consegue. Olha só. Ele aparece atrás. Não tem nem como, pô. Pego só eu. Vou te pegar, eu te estraçalho. E o Júnior Dublê? Você pegar o Júnior Dublê? Só artista. Sabe que filme nem dá. Bater de frente com ele acontece o quê? Porrada, criado, pô. Tá maluco, pô. Estamos fazendo uma enquete aqui a respeito da luta. Muito bom. A 6 de agosto entre o Popó e o Júnior Dublê. Você conhece eles? Pô, conheço, pô. Popó, Júnior Dublê. Ô, Júnior Dublê grandão. O Popó não consegue, cara. Olha esse tamanho assim. Você acha que o Popó não consegue bater no Júnior Dublê? O Popó não pega ninguém, não. O Júnior Dublê é enorme, cara. Não tem, não tem. O Popó não vai conseguir. O Popó é maior do que você quando você tirou essa foto. Não, não. É menor do que você. Eu caio no soco com ele, cara. É verdade, cara. Não, eu tô te falando, pô. Então você aposta no Júnior Dublê. Você acha que o Júnior Dublê arrebenta o Popó? Com todas as fichas. Vamos pegar mais uma opinião aqui nessa enquete. Olha o entrevistador ali. Ali, ó. É o argentino. Ah, garoto. Então, da equipe dele. Vai lá no JR Dublê Vin Diesel. É isso, né, senhor? Isso. O Instagram é. JR Dublê Vin Diesel. Fala no microfone, senão o Popó vai dar na tua boca aqui. Não faz nada. Já falei que eu só segura a cabeça dele assim. Muito bom. JR Dublê Vin Diesel. Odedor. O slash. O inferno. O uma. Ounts- Italians.